Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em Toronto, Canadá. E eu queria muito já gravar esse vídeo, assim, dando na viagem, porque eu acho que é diferente, né, do que eu dando lá no Brasil e tal. Enfim, a gente vai sair daqui a pouco pra conhecer as coisas aqui na cidade. Eu vou me arrumar, então vou começar mostrando pra vocês, assim, tudo o que eu faço. Eu tenho que ser um pouco mais prática, gente, do que eu geralmente sou na minha casa, porque em viagem a gente tem um tempo um pouco corrido, assim, né, quer conhecer tal lugar e tal, vamos logo. Então eu tento me arrumar mais rápido do que eu geralmente me arrumo. O que eu tô fazendo aqui na viagem? Pela vez que eu acordo, tomo banho e tal, e aí eu tô usando a água micelar da L'Oreal como um tônico, assim, pra também limpar bem minha pele antes de aplicar a maquiagem, porque não tem jeito, gente. Talvez você nem se maquie em viagens e tal, mas eu tô gravando vlogs, vídeos pro canal. Enfim, eu trabalho com maquiagem, então não tem como eu não me maquiar. Não tem como. Só pra falar pra vocês, eu não vou aplicar o Johnson agora no meu rosto, mas eu trouxe o Johnson pra lavar o meu rosto, assim, depois de tudo, da maquiagem que eu volto no final do dia. O Johnson é o que mais tá facilitando pra mim. É o que eu sempre levo em viagem. É muito bom porque é muito prático. Vou aplicar hidratante. O bom é que esse hidratante que eu trouxe, gente, é aquele ultralight da Neutrogena. Eu tô adorando ele, porque ele já é hidratante, já é protetor solar, ele já tem fator de proteção 30, ele não deixa a pele esbranquiçada, ele é pra quem tem a pele de mistal oleosa, então deixa a sua pele bem macia, sequinha. E eu vou aplicar no rosto inteiro, né, porque a gente vai sair, vai andar na rua, então é importante proteger. Eu não vou proteger os meus braços com protetor normal, porque tá muito frio lá fora, tá 5 graus, e com certeza eu não vou tirar casaco nem nada disso. Eu não tô aplicando primer, porque esse hidratante, ele já serve muito bem como um primer. Ele tá segurando bem, assim, a oleosidade na minha pele e tal. Eu vou aplicar a base, trouxe a Inferible Pro Matte comigo, que é a base que eu sinto, assim, que mais segura a maquiagem mesmo no meu rosto, a oleosidade. Se bem, gente, que a temperatura aqui tá muito baixa, então a minha pele, ela tende a ficar um pouquinho menos oleosa. Com certeza. Ela tá bem menos oleosa do que geralmente é no Brasil. Não tá seca, mas tá bem menos oleosa. Com a esponjinha da Real Techniques eu vou aplicando. Esse processo é muito mais rápido quando eu não estou gravando um vídeo. Eu trouxe esse duo de contorno e blush da Elf, eu vou usar agora o contorno. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo contorno sim, gente, porque eu gravo vídeo e tal, então eu não abro mão do contorno mais. Muita gente nem faz não, principalmente em viagem, assim, né? Eu trago bem poucos pincéis comigo em viagem. Esse de contorno, por exemplo, eu trago porque já serve pra passar blush e tal. Vou aplicar um pouquinho de blush também, se quer dar muito. Agora eu vou preencher a sobrancelha, eu trouxe esse kitzinho aqui da Kiko, e aí eu pentei o antes, assim, a sobrancelha. Esse espelho tá um pouco distante, mas... Vou tentar bem coisar com esse daqui mesmo. Agora eu vou aplicar primer. Eu gosto muito desse pente pode porque ele segura a maquiagem o dia inteiro no olho. Porque, assim, a minha pálpebra, ela é muito oleosa. Então quando eu saio, ando demais, essas coisas, assim, fica o dia inteiro, né? Porque a gente fica o dia inteiro fora do hotel, a gente só chega mesmo pra dormir. E aí é a coisa que mais segura a minha maquiagem no olho. E aí, gente, é aquela coisa básica. Vou pegar essa sombra marrom aqui da Naked 2. Gente, geralmente eu trago uma paleta super pequena, mas dessa vez eu trouxe a Naked 2 porque eu vou maquiar a minha cunhada. Eu vou usar essa marronzinha aqui, ó. O bom é que ela é marrom com um pouquinho de cintilante, então é uma maquiagenzinha super simples, mas que dá um up. Enfim, gente, é aquela maquiagem da correria mesmo. Então eu tô aplicando na pálpebra inteira e aí você vai esfumar um pouquinho, só pra, né, não ficar tão grosseiro. E um pouquinho embaixo. Às vezes eu faço um delineado também, assim, só faço uma sombra clara na pálpebra e faço um delineado depois. Coisas que eu não deixo de trazer. Um pincel fofinho de esfumar pra viagem e um pincel pra aplicar sombra, como esse outro que eu mostrei. Eu não gosto de passar lápis dentro da linha d'água, principalmente preto, porque vai acumulando aqui no cantinho interno do meu olho com o tempo, assim, ao longo do dia. Então eu pulo essa parte de lápis. Agora Corvex. De máscara de cílios eu vou aplicar a minha da Eudora. Eu sempre levo ela em viagem, porque é uma máscara que não me deixa na mão. É uma máscara que tem um efeito muito bom, né? Mesmo sem ela ser a prova d'água, ela é muito resistente. Então, como aqui também não tá fazendo calor, pelo contrário, né? Eu trouxe ela e eu amo. Por último, agora eu vou aplicar o corretivo e eu trouxe o Fit Me da Maybelline. Tô misturando essas duas cores, a 10 e a 20. Tá ficando muito bom. Aí de batom eu não vou aplicar agora, porque a gente vai sair, vai tomar café, então, né? Vai sair tudo. Mas o que eu quero aplicar hoje é o Nefertari, da coleção da Alice Branquela Pra Teglogs, que eu já fiz recém aqui no canal da coleção inteira. Eu tô doida pra usar ele porque eu ainda não usei ele, assim, pra nada. Então eu vou aplicar ele hoje, depois, né? Vou colocar esse brinco. Ai, gente, tô triste porque eu perdi um dos meus brincos favoritos ontem. Tô muito triste. Então fica a dica, não traga brincos favoritos pra viagem. Que era o que eu fazia. Eu inventei de trazer dessa vez um brinco favorito, aí sumiu. Eu tava esquecendo, mas eu vou aplicar um pouquinho do Age of Zero Shine só na região das olheiras mesmo, pra sentar bem o corretivo. Não vou aplicar no restante do rosto, porque, gente, eu não tô vendo necessidade. Como eu falei pra vocês, a minha pele, ela não tá ficando oleosa aqui. Não tá seca, mas oleosa não tá. Graças a Deus. Vou aplicar a Carmex nos meus lábios porque estão super ressecados. Super. Era pra eu ter aplicado no início, a cabeça que eu tenho. Perfume. Meu cabelo, eu só vou dar uma penteadinha, gente, porque, assim, geralmente em viagem, o que que eu faço? Eu não deixo pra lavar o cabelo, assim, por exemplo, agora, entendeu? Antes de sair de manhã. Ainda mais quando tá frio. Ontem, à noite, eu lavei ele, né? Sequei com um secador que já vem sempre nos hotéis, graças a Deus que tem um secador. E eu só dou uma ajeitadinha, assim, até pra economizar tempo, sabe? Eu não gosto, não, de lavar o cabelo de manhã antes de sair pra algum lugar em viagem, porque eu acho que demora demais. Se bem que eu tenho a vantagem de ter o cabelo curto, então eu não tenho tanto trabalho assim. Mas, enfim. Bom, e é isso. Eu vou terminar de me arrumar, depois eu tento mostrar o lookzinho pra vocês como ficou. Se você gostou do vídeo, dá like aqui, se inscreve no canal também e até o próximo vídeo. Tchau! A Linda tá revoltada aqui. Não gostou. Eu não tô revoltada, só tô achando que é... Eu tava... Gente, eu tava morrendo de fome. Tô esperando a sorte, a gente comeu ontem à tarde. Mas o negócio tá escrito famoso mundialmente, a gente foi...